Antes de você... Nunca conseguiu... Pronto. Tcharam! As primeiras pessoas entram. Eles já estão entrando. Eu queria fazer um pips. Tu quer beber água? Não. Lindo. Agora tem um bando de caramba. Tá bombando já, hein? E aí, gente? Eu fiz um pé! Gente, o que vocês estão achando do clipe de verdinha? Me conta. Me conta se tem beleza. Então lá vai. Pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo, eu avisei aos meus fãs e seguidores no Twitter, acho que há 10 minutos atrás, sei lá, que eu iria responder algumas perguntas sobre o clipe de verdinha e sobre a música de verdinha aqui nessa live agora. E a Bru escolheu algumas, eu não vi as perguntas, porque eu quero ter surpresas. Sim, senão ela vai saber a resposta. E ela vai perguntar e eu vou responder. Sim. Vai. Entrevista sobre verdinha. Tará, tará, tará. Live. Quem fez a música? De verdinha? É. Eu. Tá. Não, eu te respondendo tipo assim. Eu. Não, mas foi você, né? Foi quem que perguntou, tem nome? Não. Não. Tá, fui eu que escrevi a letra de verdinha. Como foi o processo de criação do clipe? Então, gente, desde quando eu fiz essa música, eu sempre tive a ideia desse clipe muito na minha cabeça. É. Primeiro, não seria eu que gravaria essa música. Eu tentei dar essa música pra várias pessoas, só que não tava combinando na voz de ninguém, não tava ficando boa. Então, eu resolvi guardar essa música. E... Quem tá respondendo? Como foi o processo de criação do clipe? Ah, tá. E aí, desde quando eu fiz a música, eu já tinha essa ideia na minha cabeça e já iria dar essa ideia pra quem fosse gravar. Mas como não aconteceu, ela ficou pra mim. É... Quando eu falei, eu fiz um pé lá no meu que tal, tô vendendo a grama da verdinha no real. Cara, eu já pensei na hora, é... Eu plantando alface e regando alface e vendendo depois alface. Mas numa coisa num clima muito gangsta, sabe? Muito poder, muito... Muito empoderamento, entendeu? Muito rico. Foi isso. Da onde veio a inspiração pra fazer o clipe? Da minha mente. Dei da minha mente. Como você se sentiu quando saiu o clipe de Verdinha e a música? Cara, eu tava muito ansiosa pro lançamento de Verdinha. E quando saiu, é... Supriu as minhas expectativas. Porque... Sabe quando a gente... É bom isso, né? Quando supri. Porque eu tava pensando numa coisa, tipo... Ah, eu falei... Ah, vai ser legal. As pessoas vão gostar. Vão gostar de dançar. Vão curtir e tal. Acho que vai ser legal. Mas só que a parada foi assim, ó... Boa! Verdade. Boa! E eu tô tipo... Oh my God! Oh my God! Gente, é muito sensacional, muito incrível. Quando você... Entrega assim, a sua vida, os seus passos na mão de Deus e pede pra ele guiar. Porque os nossos pensamentos, eles são assim... Pensamento de... Humano. É... A gente pensa em coisa que a gente... Que a gente vai conseguir. Que é possível, né? Que é possível isso aí. E aí... Só que Deus, cara, é o cara do impossível, né? E a minha música entrou em várias playlists internacionais. É... Pfff... Tá quase batendo um milhão de visualizações em menos de 10 horas de lançamento. E eu tô muito feliz, cara. Meu Deus do céu. Passando. Hum... Tem algum projeto nacional ou internacional vindo por aí? Ah... Ai, gente, eu gostaria muito de contar muito mais coisa pra vocês. É... Mas não posso, mas... Tem. Pfff... Muita coisa. E muita coisa foda, 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 foda. Coisa inovadora. Entendeu? Porque, mano... Agora que a minha arte, ela tá transpirando pelo... Pelo meus poros, vocês vão ter muita coisa legal sobre mim. É... Eu tenho muitas coisas legais pra mostrar pra vocês. Tá. Próxima pergunta. Qual... Qual é a sua parte preferida do clipe? Hum... Ah, eu amei o clipe inteiro, gente. Eu tô apegada. Eu tenho a parte preferida. Eu tenho a parte preferida. Eu tô apegada. Tem duas, na verdade. Qual é a sua parte preferida? É que você vem andando... Desde quando eu ouvi o clipe, gente, a primeira vez. Eu vejo a Ludmilla passando assim, na plantação, fazendo assim, ó... Ah... Eu amo essa parte! Porque parece, tipo assim... Tô muito satisfeita com a minha colheita. Com a minha colheita. Olha aqui, minhas filhas lindas. Ai, ai. Uma parte que eu gosto muito é quando... É quando... É... Eu jogo o cigarrinho de palha na... Na colheita e come essa... A sair fumaça dando a impressão que pegou fogo e todo mundo começa a rir muito da gargalhada. É, eu também gosto. Que aparece aquele menino rindo assim. A cara risada dele é contagiante. Não, gente. A risada dele. E a minha seda linda. Bonitinha. Olha que bonitinha, gente. A mão é dela, gente. A mão é minha. E não entrou... Ah, uma curiosidade verdinha. Não entrou uma frase que eu falava na música? Porque... Na hora de montar, os gringos... É... Esqueceram de botar essa parte. Que falava assim no sinal. Não sei nem onde eu tô. Era muito legal. E aí tem aqui. Na seda. Mas não entrou na música. Tá. É... Quem não é vegano pode ouvir? Oxe, mas é claro. Em falar em vegano, vocês viram? Cara, eu adorei. Eu tô adorando. Eu recebi muito... Eu recebi muitos vídeos das crianças. É... Dançando a música. Comendo alface. É isso aí, criançada. Quero todo mundo saudável. Comendo saladinha. Obedecendo a mamãe. Salada é muito boa. A tia Ludmilla come salada, entendeu? A tia Ludmilla é assim, radical. Porque ela come salada. Então, vocês também tem que comer salada. Tem que parar com esse preconceito com a salada, crianças. E quem não é vegano vai ouvir a música, vai virar vegano. Quem não é vegano vai virar vegano. É... Se tivesse um feat brasileiro em verdinha, quem você colocaria? Nossa pergunta. Hum... Eu botaria o Matuê. O Matuê. Ela me olha e vem um banco. Um banco. Taca fogo em mais um significa o quê? Da música? É. Vou tacar fogo em mais um? É. Então, da música significa assim. Vou tacar fogo em mais um. Em alguma coisa que me relaxe. Pra eu não ficar maluca. Entendeu? Vou tacar fogo aqui. Tipo, vou pegar essa cerveja. Vou tacar fogo na cerveja. Vou tacar fogo num cigarro. Vou tacar fogo num... Sei lá. Num incenso que sobe uma fumaça e me deixa tranquila. O tacar fogo significa você ir pra cima de alguma coisa que te deixe tranquila. Pra você não se estressar mais com o que tá te estressando. Entendeu? Pra não ficar maluca. Pra não surtar. Eu vou ficar... Vou... Vou pegar o bagulho que eu gosto aqui. Vou ficar tranquila. Só pra não surtar. É isso. É... O feat com a Card B vai ter clipe? Então, outra coisa que eu não posso falar muito. Só pergunta boa, né? Só pergunta boa. Outra coisa que eu não posso falar muito, só posso falar pra vocês. Aguardem e verás. Ah, tá. Aguarde e verás. Hum... O povo fica falando do meu português na internet. Eu tava... Agora eu tô pra falar isso. O pessoal fica falando do meu português na internet. Gente, eu sei falar... Tipo... Corretamente. É, tipo... Vamos... Vou dar uma frase aqui de exemplo. Nós vamos comer. Nós vamos comer. Assim, é o certinho de falar. Porém, eu tenho um jeito meu de falar. Eu não gosto de falar nós vamos comer. Eu... Acho chato. Entendeu? Acho muito... Sei lá. Parece que tá querendo ser certinho demais. E eu gosto de falar com gírias. É... Eu gosto de falar do meu dialeto. Eu gosto de fazer do meu jeito. Tanto é... É a sua linguagem. É a minha linguagem. Tanto é que quando eu estudava... E tava começando a acabar os estudos. Tava chegando no primeiro grau, não sei o que. E já tava começando a pensar em profissão. O meu pavor era... Eu vou ter que obedecer ordens de alguém. Esse era o meu pavor. Eu vou ter que obedecer ordens de alguém. Esse era o meu pavor. Eu vou ter que andar com a roupa que a pessoa quer. Eu vou ter que... Porque, né? Quando você trabalha numa empresa, Você tem que seguir as regras da empresa. E aí eu comecei a matar essa porra. Eu falei, cara... Eu vou ter que ficar rica. Eu vou ter que ter alguma coisa. Porque eu não quero... Receber ordens de ninguém. Eu quero fazer do meu jeito. Então, por isso, eu falo do meu jeito. E vocês entendem, tá? As pessoas entendem. Querem ficar de cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri-cri. Então, nós vamos comer. 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 E a comida vai entrar do mesmo jeito. E eu vou ficar alimentada. Minha barriga tá cheia. E é isso, gatos. Sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Pisa na 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 hipocrisia. O que, Luan? Vai tá aqui. Bora ver. Tá com hipocrisia celular. Gringo, muda a ortografia. É! O povo fica de... Pô, ô, ô, ô. Vou falar igual o pessoal que eu já vi... Não fica me atormentando, minha mente, não, cara. Eu, hein? Tem uma música da... Ela Mai, que eu amo. É... Shidon. Shidon. Aí, é... Eu tava na aula de inglês, né? Tinha uma frase lá. Que quando eu tava aprendendo na aula de inglês, tipo, aquele não podia tá daquele jeito. Não tinha coerência. E era a Ela Mai cantando. E tava em todas as plataformas digitais. Tava tudo incrível. Tava todo mundo cantando. Porque era a Ela Mai. É... E é licença poética, entendeu? Isso aí é muito do artista. Tem música da Ariana também, que ela corta tudo na metade. Do Justin Bieber também. Então, cara, vocês comecem a se acostumar. Agora, Shidon é errado. É, Shidon é errado, entendeu? Eu amo Shidon. É essa frase. E todo mundo canta. E é isso, meu parceiro. É... Aqui é sem hipocrisia. Eu sou muito... É... Eu sou muito prática. Isso. Eu sou bem prática. Eu sou... Eu sou a favor da... Praticidade. Praticidade. É isso aí, more. Vamos pra próxima? Vai. Let's go. Let's go. Por que que você não usou a parte do cabelo rosa no clipe? Porque... É... Lá era uma... Uma... Uma parte da fazenda, meio que um morrinho, uma ladeirinha. E os alfaces, tipo, tinha... Isso aqui é dez centímetros, gente. Isso aqui é dez centímetros. Ah, não sei. Vou medir minha cabeça. Tinha uma cabeça e meia minha de uma distância de fileirinha pra um alface pro outro. Numa descida. E aí, quando começou a jogar água pra cima que tinha que molhar meu corpo, molhou a lama do alface. Menina, tava escorregando. O meu sapato grudar, parecia que tava com cola, colado super bom, já não conseguia me mexer direito. O câmera não conseguia se mexer direito. Então, as cenas não ficaram tão boas, por isso eu não quis botar ela no clipe. Qual é a sensação de ver um... Rapidinho. Gente, mas ficou lindo. Ela tava com a blusa branca assim, toda transparente. Biquinho do peito tava com uma... Tchutchuca. Tchutchuca. Qual é a sensação de ver um projeto completamente tirado da sua cabeça, indo tão bem na rua assim? Ai, gente. Eu tô muito feliz. Eu acho que eu ainda não consegui digerir a situação. Mas, assim, o pouquinho que eu olho, eu fico, assim, muito feliz, muito feliz. Porque não tem nada melhor na vida do que você realizar seus sonhos e seus projetos. E essa é a grande realização de um. Eu fiquei muito feliz com a repercussão, com as pessoas falando... Cara, eu escolhi até o filtro... Até o filtro do clipe fui eu que escolhi da imagem, sabe? Então... Vou escolher mais perguntas, tá? Foi muito legal. Vou escolher mais? Ok. É... Quanto tempo demorou o processo de criação do clipe? E o resultado foi melhor do que você esperava? Foi melhor... Não, foi bem bom. Foi bem maravilhoso, foi bem maravilhoso. Sabe que a gente que gosta dessa coisa, a gente sempre nunca tá satisfeito com nada, entendeu? Por mais que tenha sido muito legal. E o processo de criação foi isso que eu falei pra vocês. Foi desde quando eu fiz a música. É... Eu já pensei no clipe. E eu fui só agregando coisas desde lá. Faz quanto tempo, amor, que eu fiz essa música? A gente gravou dia 1º de novembro. Ah, a música? Não, a música eu fiz em Portugal. Ih! Foi a primeira vez que a gente viajou pra Portugal. Aham. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu tava no quarto da tela, brincando com o meu DJ e eu fiz a música. Real. É, mais uma. O refrão, o refrão, né? E eu terminei a música toda faz pouco tempo. Sim. Qual a parte do clipe que você achou mais difícil de gravar? Boa pergunta. Ah, foi essa a parte da lama. É. Tava muito escuregadio. E também no final, cara, já tava um frio, gente. Tava muito frio. Eu tive que gravar a cena. No final, o chão era todo coberto por água, né? Cara, tava muito frio. Eu tava quase ficando com hipotermia. Sério. Qual foi sua maior dificuldade? Alô, irmã Zuleide. Ai, irmã Zuleide tá presente. Adoro. Qual foi sua maior dificuldade em criar esse trabalho? A maior dificuldade foi convencer as pessoas que trabalham comigo, né? De lançar música. Porque tava todo mundo assim... Não. Mas dessa vez nem teve muito trabalho disso. Porque depois de tudo que aconteceu, eles passaram a confiar mais em mim. Então eles falaram, cara, assim... Você é muito corajosa de fazer uma música dessa. Mas a gente super confia em você. A gente amou a música. A gente adorou a música. Só que você sabe que as pessoas chatas, hoje em dia, elas têm internet, né? Que antigamente as pessoas... As pessoas chatas sempre existiram. Mas elas antigamente não tinham as redes sociais pra ficar de chatice, de... Jogando as suas chatices por aí. E aí eles ficaram só com receio dessas pessoas chatas. Eu falei, cara, eu posso... Eu, você, qualquer pessoa pode salvar uma criança do incêndio. E mesmo assim vai ter gente pra te criticar. Então acho que vocês devem, tipo, botar numa balança, entendeu? As coisas que vocês gostam, que vocês acreditam. E assim, fazer porque nem Deus, nem Jesus Cristo agradou a todos, entendeu? O homem mais santo que já pisou nessa terra não conseguiu agradar a todos. Imagina você, um mero mortal. Imagina eu. Uma pecadora, mortal. Entendeu? Então é isso. Última pergunta. Vai. Qual é a sensação de ver mais uma composição sua na boca da galera? Gente, é muito... Dá muito orgulho, dá muito orgulho, dá muito orgulho. Quando você chega assim, tá todo mundo curtindo. Porque a sua mensagem foi passada. Esse aí é coisa que, tipo, nenhum top 1, nenhum nada recompensa. É você chegar num show que, por mais que tenha 10 pessoas, aquelas 10 pessoas estejam contagiadas com o seu entretenimento. Com a sua música, entendeu? Saber que a sua música, tipo, tirou uma pessoa da bad. Que a sua música inspirou uma pessoa. Que essa música fez uma pessoa parar de chorar. Que a sua música me alegrou quando eu tava... Sabe? Nossa, é a melhor sensação do Planeta Terra. E todo mundo cantando ali, zoando naquela vibe. Ai, vem carnaval, não vejo a hora, gente. Gente, eu amo sua música. Ah, e outra. Pra quem acha que eu só sei fazer funk, o meu EP de pagode vem. E vem com força. Vem com força. Prepara-se pra chorar. E vem com composições minhas. Mas prepara pra chorar. Olha, vocês pediram, gente. Vocês pediram. Então agora eu não aguento. Vai vir muito bom. E também prepara pra sambar. Prepara pra sambar. Tem uma música que eu fiz pra... Tem duas músicas. Não, tem uma música que eu fiz pra Bru. No álbum. E é uma música muito linda, que nem ela. É, não é de chorar, não, gente. É de amorzinho. Muito legal, muito linda. Tem música pra sambar, né, amor? Tem. E tem música pra chorar. Tem. Então vai ter música pra todos os rostos. É isso, galera. Continuem assistindo Verdinha. Continuem ouvindo Verdinha no Spotify também. A música tá indo super bem. É... Tá em primeiro lugar no YouTube. Olha aqui, rapidinho. Uma coisa muito legal que a menina... Que a menina falou. O quê? Sua música me ajudou a viver depois da perda do meu filho. Tem noção disso? Tem noção disso? Vocês tão entendendo pra quê que eu faço música? Gente, eu faço música pra alegrar as pessoas. Eu faço música pra divertir as pessoas. Se vem alguém querendo... Êêêêê... Causar na minha música, fala... A gente acabou de encontrar uma moça dentro do elevador. Uma senhora... É. Ela falou que usa a música da Ludmilla no trabalho dela. Cheguei. Uma senhora me parou agora. A gente tava subindo no hotel. Ela entrou no elevador. Ei, eu preciso falar isso pra você. Cara, por favor, nunca deixe de fazer a sua música. A sua música me inspira. Eu sei que você deve estar achando esse caraca, essa senhora. Eu falei, não, lógico que não. Tá doida? Pensando o quê? Cara, a sua música me inspira. Eu chego com uma garra no meu trabalho. Eu chego com uma garra pra fazer as coisas quando eu boto suas músicas. E eu falei pras pessoas. Vocês que tem preconceito com funk, para com esse preconceito. Deixa o preconceito de lado e escuta a mensagem que a menina passa na música. Entendeu? Verdinha. Eu tô vendo muita gente. Ei, apologia. Ei. Para aí. Preste atenção na letra. Sou porra louca, mas também sou dedicada. Em casa não falta nada. Trabalho pra estudar. Caralho. Entendeu? Tipo assim, sou piranha. Mas na minha casa, amor, não falta nada. Eu faço o que eu quiser, mas pro meu filho não falta nada. Tá ligado? Eu sou isso aqui. Mas eu posso bater nos peitos e falar. Ah, eu vou, bebo minha cerveja, faço o que eu quiser fazer. Fico com quem eu quiser ficar. Mas a minha conta tá toda paga, mano. Bato na tua porta pra pedir um real. É isso. Entendeu? Sou porra louca, mas também sou dedicada. Em casa não falta nada. Trabalho pra estudar. Eu tenho alma de pipa voada. Minha vizinha fala, fala e não consegue acompanhar. Tipo, sou porra louca, faço tudo, mas continuo sempre progredindo, progredindo. E a minha vizinha fica. Caralho, como ela faz isso? Essa garota só chega de madrugada. Mas como que ela evolui no trabalho? E um dia eu vou poder falar toda a verdade. A máscara que vai cair diante da sociedade. Um bando de gente hipócrita vai ficar apontando o dedo, apontando o dedo, apontando o dedo. Mas faz. Mas faz. Mas faz. Faz tudo. Bang bang, não me perturba, vou tacar fogo em mais um só pra não ficar maluca. Tipo, bang bang, pou pou. Podia ser, tá, tá. Barulho de tiro, não me perturba, vou tacar fogo em mais um só pra não ficar maluca. É isso. Vou fazer o que eu gosto e vou parar de te dar atenção porque senão eu não vou enlouquecer por causa de você, amor. Não vou. Então... Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha no real. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tô vendendo a grama da verdinha no real. É isso. Um beijo. Curtam muito o Verdinha. Espero que vocês tenham gostado dessa live. E é nóis. Beijo, gente. Beijo.